Eu não vou negociar a minha fé Vão dizer que é muito grande para mim Mas eu sei em quem eu tenho crido Eu olharei pro algo que é Cristo A minha coroa vão querer te me roubar Mas minha essência Ele me mandou guardar Ora vem, está chegando o dia E até que Ele venha eu não vou parar Eu vou gritar bem alto Para toda a terra ouvir Vem Senhor e tira todo eu E tira tudo o que não é Seu de mim Diga! Eu vou gritar bem alto Para toda a terra ouvir Vem Senhor e tira todo eu E tira tudo o que não é Seu de mim Que Ele cresça, que Ele apareça Que Ele cresça, que Ele apareça Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor Eu não vou negociar a minha fé Vão dizer que é muito grande para mim Mas eu sei em quem eu tenho crido E olharei pro algo que é Cristo E olharei pro algo que é Cristo E tira tudo o que não é Seu de mim Eu vou gritar bem alto Para toda a terra ouvir Vem Senhor e tira todo eu E tira tudo Só quem sabe levanta a mão e canta Que Ele cresça, que Ele apareça Que Ele cresça, que Ele apareça Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor Chame por Ele, chame por Ele Que Ele cresça, que Ele cresça Que Ele cresça, que Ele apareça Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor Santo é Senhor Ele é soberano Sobre terra e céu Olha o que Ele é Alfa, ômega Princípio e fim Ele é o poder E quem há de ver Ele é a justiça Sobre as nações, governará Prepara, ó igreja Prepara, ó igreja Para o noivo encontrar Glória E João viu a cidade Santa Nova Jerusalém Que de Deus descia do céu Preparada Ai, amém E eu vi uma grande voz do céu Que dizia Eis aqui o tabernáculo de Deus Estar com os homens Pois com eles O abrigará E o mesmo Deus Estará com eles Será o teu Deus E Deus lhe fará dos teus olhos Toda lágrima E não haverá morte Nem prato Nem choro E nem dor Que Ele cresça Que Ele cresça Que Ele cresça Que Ele apareça Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Chame por Ele Que Ele cresça Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Cresça, que Ele apareça Vem, Senhor Pega a sua mão, vem Vem, Senhor Chame, chame, chame por Ele Que Ele cresça, que Ele apareça Que Ele cresça, que Ele apareça Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Eu vou gritar bem alto Para todas eu ouvir Vem, Senhor E tira todo eu E tira tudo Só quem sabe levanta a mão e canta Que Ele cresça Que Ele apareça